e fala tropa beleza presta atenção o chat gpt a inteligência artificial criou uma criptomoeda e eu vou mostrar para vocês beleza então deixa o like inscreva-se no canal a lembrando que essa criptomoeda aqui já está na coinmarch cap só que tá não tá em circulação ainda beleza mas esse aqui sobe é o site oficial aqui dessa criptomoeda beleza então lembrando tá em fase de pré-venda como você pode já ver aqui nós estamos aqui no segundo round beleza na pré-venda faltam 15 dias e 4 horas beleza o preço oficial tá saindo aqui se eu for comprar a 10 centis beleza vamos lá introdução vamos lá preste atenção não tô incentivando você comprar beleza não tô incentivando você comprar simplesmente que é um vídeo informativo mostrando para vocês uma coisa interessante tá bom que é um aqui no chat gpt criou a essa cripto e aí agora essa questão essa bloco em e agora tá sendo querer se lançar no mercado isso pode ser bom ou pode ser ruim tá bom lembrando muitos projetos que rolam pré-venda muitos projetos que rolam airdrop sempre pode dar bom ou sempre pode dar ruim geralmente assim a gente não não sabe esse mundo de criptomoeda tem muitos riscos tem mais risco do que acerto então tenha muito cuidado não quero incentivar você a comprar tudo que eu vou falar aqui vai ser na primeira pessoa tudo que eu falar que você ver a pessoa não vou falar na terceira pessoa para não ficar para youtube não entender que eu tô incentivando outras pessoas comprarem beleza lembrando que também esse essa criptomoeda não tá me tá me patrocinando tá bom tô dando aqui informações bem interessante que é o chat que é o chat gpt que a inteligência artificial que criou essa criptomoeda beleza vamos lá vamos para o que interessa aqui ó a primeira blockchain do mundo criada pelo chat gpt barra 4 que geralmente é uma inteligência artificial beleza que eu quero mostrar o seguinte nós temos aqui várias pessoas beleza o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte patrocinadores temos a bem de bichem certo trouxe o Alex tem mais a frente que tem a pola que vai aparecer no instante desculpa são empresas envolvidas tá bom tem aqui ó é a construção da ecossistema tá explicando como é que vai ser o ecossistema beleza tudo vou deixar na descrição no vídeo para se vocês quiserem olhar lembrando não tô incentivando vocês a comprar pelo amor de deus pelo amor de deus porque você pode falar senhora eu comprei porque você fez um vídeo não pelo amor de deus eu tô só mostrando aqui para vocês uma coisa bem interessante que o inteligência artificial fez é criou essa criptomoeda beleza como disse aqui no site aqui como eu falei para vocês estamos na fase de pré-venda tá bom então uma fase pré-venda o símbolo do que vai ser o ms certo é compra mínima vai ser de 100 dólares bem salgado senta lá se eu for comprar aqui vai ter que gastar aqui 100 dólares descrição geral de contrato não sei se esse aqui é um contrato oficial ou é o contrato da pré-venda não sei dizer tá bom e é o seguinte aqui ó estágio pré-venda meu estágio completo segundo estágio aqui ó se eu comprar eu acho que eu tenho 10% de bônus parece alguma coisa aqui terceiro estágio tendo se você comprar por exemplo se eu for comprar beleza comprei aí eu acho que eu ganho um link de referência eu ganho 10% de bônus não sei como é que vai ser mas eu não vou comprar agora não tá bom nós temos aqui o outro estágio o terceiro estágio que é bônus não sei se esse bônus é por referência ou é bônus por compra não sei é deixa eu ver aqui mais assim galera é o seguinte prestar atenção o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte tudo nesse mercado é a longo prazo beleza e se eu for comprar agora tá aqui ó eu vou comprar agora eu só posso vender na listagem de algum exchange e a primeira listagem vai ser aqui ó primeiro trimestre 2024 ano que vem certo ano que vem então tem que vou ter que guardar esses toques até o ano que vem você entendeu aí como é que está o sistema então é risco certo são risco tudo é risco é isso aqui são desenvolvedores beleza tá bom explicando mais um pouquinho nós temos o que o papel em branco né que explicam mais detalhes aqui o projeto beleza redes sociais aqui embaixo tá bom como você pode ver aqui nós temos o twitter tá bom com um perfil verificado mas com 6 mil é 6 mil seguidores e aqui nós temos aqui o giveaway esse giveaway aqui quem quiser só participar do giveaway beleza fica à vontade por exemplo eu não quero vou comprar agora mas eu vou com mas eu vou participar do giveaway de 6 drop aqui desse desse sorteio botando 20 dias aqui certo nós temos aqui o giveaway tá bom giveaway aqui você coloca um nome e-mail e vai pode fazer aqui pode fazer aqui as micro tarefas beleza coloca sua carteira aqui em cima que pede tal e faz a micro tarefa lembrando vai aparecer aqui a referência a bolsa pelo menos tenha uma ou duas referências aqui para ser qualificado beleza tá bom então é isso aí vou ter que mostrar para vocês é aqui no telegram para abrir telegram telegram aqui eles têm quase 5.000 quase 490 4987 seguidores quase 5.000 então galera isso aí antes de eu comprar eu vou dar uma análise analisada quase não sai vou tá dando analisada nesse ecossistema todo aqui vou ver o papel branco né que é isso daqui de baixo vou tá vendo aqui eu tenho os termos de uso de uso privacidade eles falam que vai ser um ecossistema sustentável eu tenho que dar uma olhada ainda então recomendo que todos façam a mesma coisa aqui antes de tá adquirir se você não quiser adquirir também é a sua e drop tá bom bem grátis toda era isso aí aquele forte abraço lembrando mais uma vez recomendações preste atenção não tô incentivando ninguém a comprar só estou mostrando a vocês beleza como você pode ver tudo eu falei aqui na primeira pessoa tentei falar tudo na primeira pessoa né então tudo eu falei na primeira pessoa para não dar ruim beleza galera é isso aí tamo junto é só o começo e valeu e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma